Está pronto, Bob Esponja! Tudo bem, Patrick. Apague as luzes! Eu sou o holandês voador! Me entreguem as suas almas! Eu sou o holandês! Ah! 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 Oooooooh! 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 Ei, não é o holandês, é o Bob Esponja. Bob Esponja? Bob Esponja? Cocô! Cocô! Eu não sou o Bob Esponja. Esta é a minha roupa na rua! O holandês voador! Todo voador! Basta! O holandês voador de verdade! Podem apostar, seus fígados liláses, que sou o holandês voador. E vou contar um segredinho pra vocês. Eu vou roubar suas almas. Quietos! Vocês merecem isso, seus bebês chorões. Todo ano, gente vestida como eu. Transforma o nome do holandês voador num saco de risadas. Mas não é por esse motivo que vou levar suas almas, não. Esta aqui é a gota que fez o copo transbordar de todas as roupas de holandês que eu vi. A sua é o maior insulto. Quer dizer que eu não sou um assustador? Você! Assustador! Vou te dizer o que é assustador, rapaz. Tem muitas coisas assustadoras no mundo. Aranhas são assustadoras. Eu sou assustador. Você! Você não é assustador. Bom, vamos acabar logo com isso. Baba Esponja! Primeiro vamos nos livrar dessa roupa ridícula. Ei, vocês viram só! Eu assustei ele! Deu certo, Patrick. Eu assustei todo mundo. É! Eu acho que foi o seu chapéu rosa. Chapéu rosa? Não é o chapéu. É o meu cérebro. Não se preocupe. Vai crescer de novo. Não se preocupe. Vai crescer de novo.